Pessoal, estamos em nosso sítio, na zona rural da Bahia, Paramirim Olhando assim, tá tudo seco, não? Fizemos um plantio de um burro gigante aqui Ali mesmo tem um pé, ó Vamos mostrar pra vocês A novidade foi que ontem, na noite de ontem, dia 28 Choveu bastante aqui, a terra tá úmida E agora, se Deus quiser, nossas plantas vão se desenvolver mais Tomara que não fique apenas nessa chuva Que venha mais, mais e mais Porque nosso sertão tá precisando, ó Tudo seco Daqui uma semana, vou fazer outro vídeo aqui E mostrar pra vocês Isso aqui vai tá tudo verde É a transformação do bioma caatinga E aqui tá, ó Vamos mostrar aqui nossas, algumas plantas nossas Plantamos, adubamos com esterque cinza E agora tem umas que estão, ó Contrancenando com o seco Aqui é porque a gente tá molhando, ó Quero ver se ela Tem mais adubo ali pra colocar Logo, logo vou colocar mais Pra que nossas plantas cresçam rapidamente Lá tem uma Churrei, os passarinhos estão todos alegres Plantei aqui 20 mudas só nessa parte aqui Plantei mais lá Ao total aí Tá chegando a 50 mudas do gigante E tem mais uns 15 ou 20 pés do normal É isso aí Nossa área aqui é pequena, ó Não chega a 3 hectares Esse aqui que tá bonito, ó É o Angico Tá brotando tudo, ó Que essa chuva agora, pessoal Que essa chuva agora vai melhorar Espero que essas Tenham desenvolvimento rápido E quando chegar os gafanhotos Se ele não estiver forte Não aguenta não Ó, plantei pra lá Aí, meu pai Mas minha mãe abriu esses carreiros aqui, ó Pra gente poder transitar Levando água Esse aqui tá bonito, ó Viscoso Os terrenos aqui na beira da estrada Plantamos um carro de pé de mim Aqui, ó Colocamos em várias partes da propriedade Uns candês Pra ficar mais fácil Pra gente trazer água O último plantado É esse aqui, ó Já fizemos vários vídeos aí Mostrando Um rapaz fazendo enxertia Vendendo umbu gigante Então Pesquise no nosso canal Que você vai ver Várias coisas E lá, pessoal, ó Lá tem um pé de umbu, ó Ó Carregado, carregado de flor Que cena maravilhosa, ó Carregado, carregado Lindo, 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 lindo Valeu Lindo, 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 lindo